SUB TODOS SUB TODOS O meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um vídeo Eu ainda estou constipado sim é verdade Mas a parte disso Hoje como vocês já viram no título estamos aqui para mais Hello Neighbor Eu sei que é uma série que vocês andam a gostar e é uma coisa que eu mal ando a postar Mas eu tenho razões para isso Esta versão não tem assim grandes coisas para explorar Eu não quero postar logo todos os vídeos E depois ficar sem nada Eu quero ir mantendo assim para o pessoal também ficando na expectativa É só mesmo por causa disso Eu espero que entendam Eu vou postando vídeos de Hello Neighbor De vez em quando não vou postar como andava a postar há uns tempos atrás Que era quase todos os dias Porque como eu disse esta versão não tem assim grandes coisas para explorar Ou se tem dá para explorar tudo num vídeo Portanto pessoal hoje nós estamos aqui para fazer algumas coisas Só pôr os fones Não gajo tem que pôr os fones senão não ouve nada E eu quero vos falar logo da primeira coisa Lembrou-se que no último episódio nós vimos um código QR Mas o que eu não reparei na altura é que era só metade de um código QR Ou seja não dá para ver Se é só metade os leitores de códigos QR não conseguem ver Porque o código QR não está inteiro Mas eu descobri o sítio que tem a outra metade do código QR E no fim do vídeo eu vou abrir o photoshop Vou juntar os dois E depois com o leitor de código QR Vamos ver o que é que diz A primeira coisa então que eu vos quero mostrar aqui pessoal É que nós podemos livrar-nos do vizinho É isso que vamos fazer para ele andar sempre atrás de nós Portanto eu acho que é carregando na tecla da barra Não ouviu-se um barulho não sei o quê Será que eu removi o neighbor? Se calhar não removi Se eu removi ótimo porque aí Ok não 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 Vamos só buscar aqui a lanterna que eu acho que a lanterna está sempre aqui uma lanterna Espera aí vamos olhar para ele Não deixa Eu já sei porque é que não estava a deixar Eu tive que sacar um trainer ou seja um trainer é uma coisa de cheats Pronto vá cheats eu tive que cheats para poder fazer estas coisas Conseguem ver eu consigo subir e não sei o quê Agora sim sou Foi Adeus vizinho Adeus Desapareceu Desapareceu para sempre o vizinho O que é ótimo ainda bem vai vai com caraças vai com caraças O que eu vos quero mostrar pessoal Primeiro de tudo é se nós viermos aqui e olharmos para cima Vemos que está aqui um switch E vemos que está aqui alguma coisa a mais Eu vou só buscar ali os binóculos para vos mostrar Conseguem ver ali uma coisa dourada e parece uma chave É uma chave dourada Como é que nós chegamos lá? Vamos ter que pegar numa caixa Que esteja aqui a alguros Pode ser uma cadeira E temos que atirar contra o switch Onde é que está o switch? Temos que atirar contra o switch Ok não era bem Vamos procurar uma caixa é melhor Estão aqui caixas Vamos atirar Ok não fez um piso então Tá ok aquilo abriu Mas agora como é que nós vamos lá buscar? Meu Deus Agora temos que ir buscar Agora temos Ai agora temos que ir buscar o magnet Que está aqui o magnet é o imã Está aqui por trás destas caixas todas Vamos buscar Não era Porquê que eu voei? Agora vamos buscar a chave dourada E vocês perguntam-se Essa chave abre o que? A cona da... Uma porta Vamos pegar no imã E vamos puxar a chave E agora temos a... Perdi-a Ah que susto E agora vou vos mostrar Que porta é que abre Temos que vir por aqui Como vocês já sabem Eu descobri que há um truque mais fácil Que é só vir por aqui e saltar por aqui Espera Que é só vir por aqui e saltar por aqui E já está Vamos já abrir isto aqui Vamos só abrir porque o vizinho não está aqui É só para não estar sempre a saltar E a chave dourada abre esta porta Mas espera aí O que é que esta porta tem? Só Ai está aqui Eu já estava a dizer Era suposto estar aqui uma arma E está aqui E pronto Temos aqui a pistola para quê? Isto é mesmo só por causa do vizinho Para nos ganhar tempo Ou seja Podemos atirar com isto Há aqui uma banheira À toa Só porque sim Já não vamos precisar dos binóculos Foda-se Quer dizer se calhar vamos Não vamos precisar da pistola A pistola o vizinho não está cá Vamos só pegar na cadeira E vamos abrir esta porta Aqui nesta porta pessoal Está fechado O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isto Espera, espera Posso fazer isto assim Ok, onde é que eu estou? Eu quero entrar nesta porta Mas não dá Portanto se eu fizer isto Não, espera Estes controles são muito difí... Caí da casa Pronto Também dá, também dá Eu estou bem curioso para saber Que caixa é esta Vamos até cá acima E vamos ver o que é cá dentro Desta caixa Absolutamente nada E tem uma porta O que é que esta porta tem por trás? Oi? Oi? Não dá para ver nada Foda-se que é Ok, porra Não dá para ver o que é que está por trás da porta Mas não deve estar absolutamente nada É a pessoa melhor Eu acho que saí do mapa Será que isto é o que está por trás da porta? What? What? Pronto, whatever Outra coisa que nós podemos fazer Espera, espera, espera O que é que se está a passar? Eu só queria ir para ali Para a montanha-russa Mas pronto, aqui também dá Porque o que eu quero fazer É vir aqui Pronto O que eu quero fazer é ir para ali Porquê? Porque é lá Que está a outra metade do código QR Ok, vamos abrir esta porta Abrindo Ok, foda-se Espera Abrindo esta porta Entramos Foda-se Não consigo ver o caralho Abrindo esta porta Encontramos várias coisas aqui Encontramos uma porta Boa estranha E cada vez que nos aproximamos dela Ouvimos este barulho Não sei porquê Mas dá a entender Que está ali alguma coisa a brilhar Às vezes nós encostamos E conseguimos ver o que é que está do outro lado Mas aqui não Eu podia testar e entrar para lá Mas eu não sei Porque às vezes as setas funcionam muito a mal Este hack que eu tenho Funciona mesmo muito mal Abra a porta E por trás desta porta Não, não é por trás desta porta ainda Porra, só merdas aqui É aqui que está a outra metade do código QR O que é que eu vou fazer? Eu vou só espreitar E vamos, olha Não deixa ver nada Espera aí Temos que pôr a Shadows no mínimo E isto Acho que agora vai dar para ver Pronto, agora dá para ver Estou a ver ali a outra metade do código QR Pronto, já tenho Eu vou tirar a print depois E no fim nós vamos ver o que é que este código QR quer dizer Outra coisa que eu vos quero mostrar No episódio seguinte, pessoal É estas coisas todas Vocês conseguem ver que está ali uma coisa que diz Supermarket não sei o quê Depois aqui deste lado tem mais luz E está ali a dizer qualquer coisa Está ali um 3, né? Alpha 3 Há ali mais coisas E se eu vir aqui para o topo da casa Espera aí, deixa eu vir aqui para o topo da casa Eu só quero vir para aqui Espera Please, 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 please Não Consegui Oi What? What? O que é isto? What? Está aqui uma porta Que vai Vai dar ou nada What the fuck? Onde é que eu estou? Vamos tentar só vir para cima Da linha Conseguimos, ok Vamos tentar subir E ver até onde é que a linha dá Está aqui o railroad closed Ok, portanto é para aqui E vamos tentar subir, ok Espera aí, eu acho que consigo Fazendo isto Ok, conseguimos E vamos até aqui acima O que é que haverá aqui acima? Não há nada, para não Está ali uma porta Eu tenho medo é de carregar nas teclas E pronto É melhor não É melhor não fazer Porque depois eu bugo-me todo E não quero fazer isso Queria-vos mostrar tudo o que há aqui à volta Vamos tentar ir para aquela plataforma Ok, daqui conseguimos ver tudo Conseguimos ver que há ali uma cidade E ao que parece Há mesmo Ou seja, não é apenas uma imagem É mesmo Caralho, está a chiar para caralho O vizinho tem que vir aqui fazer qualquer É pôr óleo Dá para ver ali outra coisa que eu não sei o que é Dá para ver que está ali uma estrada Não é aquela uma estrada Com luzes Vai até não sei onde E está ali qualquer coisa Supermarket Da Golden Apple Supermercado da maçã dourada E estão ali carros What? E está ali mais uma cena Que eu não sei o que é Uma igreja ali Estão a ver? Estão a ver este formato Há uma igreja aqui Portanto, há muito sítio para explorar É o que eu vou fazer no próximo episódio A última coisa que eu vou fazer É mostrar-vos uma coisa Que eu não mostrei no vídeo anterior Porque tinha as shadows no mínimo Ok, desculpa No próximo episódio Vamos explorar estes sítios todos Porque é possível ir para lá E vamos explorar os sítios todos E ver o que é que eles têm Será que há segredos lá? É isso que eu quero saber Se eu carregar aqui Na tecla Asterisco Vamos para o final E estamos aqui Ao pé do vizinho Lembram-se Que eu espreitei por aqui E não mostrava nada E não mostra Porquê? Porque eu tenho as shadows no mínimo E há muita especulação Quem é que é este homem? Porque é que está aqui uma sombra? Porque é que ele não tem mão? Porque é que as mãos dele São tipo picos Parece que ele está a segurar em facas E porque é que o cabelo dele é assim? Vamos tentar passar pela porta E estão prontos Para ver o que é que isto é, pessoal? Nada Não é nada É uma sombra Que está aqui É literalmente Eles fizeram isto Só mesmo Para uma pessoa ficar a especular Mas por enquanto Ainda não é nada É só uma sombra Um modelo 2D Que se nós ficarmos assim Nem vemos Quem me dera ser assim Tão magro Que se se fisse de lado Nem a pessoa nem via Não devia ter feito esta piada Mas Quem será esta figura? Será que isto é a representação do diabo? Oi, mas dá para ver Que isto está a mexer A imagem está-se a mexer Olha ali What? Ok, whatever Vamos para aqui de novo Se olhamos Filha da puta Agora que eu ia chegar à melhor parte É que tu decides chegar ao fim Oh cabrão Não podemos chegar ao pé do vizinho Eu já volto, pessoal Filha da puta Ok, pessoal Como eu estava a dizer Não posso aproximar ali ao pé do vizinho Portanto, vamos por aqui Ai, ai Ok Estamos cá fora E está aqui A outra metade Do código QR Viram que o outro Tinha a metade de cima E este tem a metade de baixo Já vamos ao Photoshop Ver o que é que esta merda quer dizer Por enquanto eu quero vos mostrar Este carro aqui Porquê que está aqui este carro? Está aqui o carro vermelho do vizinho O que é que será que aconteceu? Será que o vizinho atropelou aquela figura? Isto parece que ele está no céu E não tem absolutamente nada Não, não, não Não há nada escrito do carro Não há nada debaixo do carro Não há nada para explorar por aqui E o vizinho está a chorar Eu não sei o que é que está a passar aqui, pessoal Esta build está muito estranha Há muitas coisas para explorar E eu estou... Sabe a ver que isto é uma caixa? Se viemos aqui dá para ver o canto da caixa Depois aqui o outro Isto não é nada Não estamos num mundo diferente Isto é só uma caixa branca Que é o final Que é onde nós somos teletransportados Eu estou a ficar sem bateria Shit, não, não, não Pessoal, agora vamos para o Photoshop Tentar montar o código QR Eu estava aqui a tentar ter uma melhor imagem Do código QR da segunda parte Porque eu não consegui ter muito bem E do nada vim ter esta sala a carregar No mais e no menos Que é a sala por detrás Da porta grande Por detrás desta porta Ok? Ok, conseguimos ter o código QR aqui Agora sim vamos para o Photoshop Só para antes que a minha câmera fique sem bateria Ok pessoal Eu já saquei aqui uma aplicação Olha a minha cara Ih, caralho Já saquei aqui uma aplicação Que lê códigos QR Vamos só agora então Cortar aqui este código Tenho que ter cuidado para não cortar Porque isto pode fazer par Então, entendeu? Vamos só cortar E já podemos ver que está aqui a continuação Calma lá Vamos aqui por baixo Vamos arrastar Vamos ver se é E se a câmera Consegue ler o código QR Então, não consegue ler? Será que não está... Não está bem? Não encontrou? A sério que não está a encontrar? Não consegue encontrar Isto vai ser muito complicado E se eu puser assim um bocado mais para a esquerda? É que se repararem este código está muito mais esticado Ok, eu acho que agora está Espera aí Agora tem que ir Agora tem que ir Agora tem Por favor Por favor Bom pessoal A minha câmera morreu Se eu tentar ligar Ela não diz Ela olhou o que ela diz Espera aí Não diz nada sequer Portanto Eu acho que nunca acabei um vídeo assim Tipo no iPhone Mas a aplicação não conseguiu encontrar nada Se calhar não é suposto dizer nada É só mesmo para nos deixar a especular I don't know Mas espero que tenham gostado do vídeo Deste final também Deste final também Tipo com o iPhone Totalmente improvisado Mas espero que tenham gostado do vídeo Se sim deixem like e comentem Pessoal Não acredito que estou a fazer isto Se têm teorias sobre esta nova versão Mandem-me nos comentários Que eu vou ler E vou tentar investigá-las E se achar que fazem sentido Eu trago-os para um vídeo Ok? No próximo vamos explorar O que há fora do mapa Estou muito ansioso para isso Portanto pessoal O vídeo vai acabar por aqui Espero que tenham gostado Sim deixem like E comentem Essas cenas todas O meu nome é o Ant E eu vejo-vos na próxima Peace Uh